Música 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 Kakwenani tambia kakako Pukayabiko Zambiwe na umo Siku mbawa ni ya ve Yadiza utya ketika Tufweti sambira Kakweni wakakako Yadikaka E aí, panguia mi, tu moza yapo Zambiwe na humo, siku mbo andi ya me Yaneja, te agendi, katufu e tu zamira Kakwena, 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 kukwena, 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 kukwena Kakwena, kukwena, 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 kukw E a minha vida é muito feliz E a minha vida é muito feliz Namokolo nesengo Banjelo olikolo bako yembelaye Namokolo nesengo Mujakanido kumisani ametampe Namokolo nesengo Banjelo olikolo bako kumisane 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 Namokolo nesengo 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 Amém. 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 Amém.